Fala pessoal, tudo bem? Aqui eu estou novamente, estou no meu refúgio aqui, finalzinho de tarde, o dia está lindo, está quente. Eu vim aqui fazer uns preparativos, que essa semana eu pretendo vir para cá fazer umas atividades aqui e vai ter vídeo bem bacana aqui no canal. Então hoje, hoje é dia 7 de fevereiro, eu ia falar janeiro, mas é fevereiro. E eu quero trazer um conteúdo para vocês, falando a respeito do canal. Tem gente mandando mensagem lá no Instagram, perguntando para mim E aí Osmário, quando é que você vai voltar para a estrada? Ou se não, outro comentário que eu recebi ontem ainda. Osmário, parou as viagens? Não vai ter mais viagem? Então assim gente, eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre isso, VSR 188 e VSR 189, se eu não me engano. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links. Falando sobre isso, quando que eu vou voltar para a estrada? Não sei. Então eu sou bem claro a dizer para vocês que a viagem de bicicleta praticamente acabou. Vai ter uma viagem e outra, viagens curtas de um, dois dias, três dias, como eu já falei para vocês. Mas quando vai acontecer isso? Não tem data certa. É de vez em quando, quando surgir a oportunidade. Parou os vídeos no canal? Não. Sempre está saindo vídeos, só que está saindo vídeos de uma forma um pouco diferente, como vocês estão vendo. Conteúdo diferente. Que essa é a proposta do canal da Vida Sem Rotina. A Vida Sem Rotina não é uma viagem de bicicleta. Eu já deixei isso claro desde o comecinho da viagem, quando estava dando a volta aqui no Paraná. É um processo. Tudo é uma evolução. A gente tem, é extinto da gente, já está no sangue da gente, como ser humano, participar desse processo de evolução humanitária. Então a gente não pode ficar parado, estagnado na mesma coisa. Eu costumo dizer assim que tem gente que se conforma com aquilo e pronto. Por exemplo, arranja um emprego de tal coisa e se aposenta naquele serviço. Isso antigamente era fácil, era simples, era normal acontecer isso. Hoje em dia não. Hoje em dia você entra como auxiliar de serviços gerais e se você buscar conhecimento, estudar, você pode se tornar até um gerente de uma empresa. Mas isso é tudo um processo de evolução. Não é porque eu entrei como auxiliar de serviços gerais que eu tenho que morrer como auxiliar de serviços gerais. E a mesma coisa é aqui no canal. Não é porque eu comecei com uma bicicleta que eu tenho que morrer sem uma bicicleta. Eu sempre falo isso, não é assim que funcionam as coisas. Tem gente chateada porque eu parei as viagens de bicicleta. Mas gente, isso faz parte, isso é normal. Nunca foi uma viagem somente de bicicleta. Nós estamos falando da minha vida. Cada um tem a sua vida e eu tenho a minha. Eu não posso vir aqui fazer algo para agradar o outro e eu não me sentir bem com isso. Então o que eu quero é a compreensão de vocês a respeito disso. Vocês têm que entender que atrás de um vídeo, de um conteúdo de internet, seja lá de quem for, existe uma pessoa atrás ali criando esse conteúdo. E muitas vezes ela paga um preço meio alto para um retorno tão pequeno. Por exemplo, no meu caso aqui, o retorno está sendo bem pequeno pelo preço que eu tive que pagar nessas viagens que eu fiz de bike. Valeu a pena? Valeu. Com certeza valeu porque eu adquiri uma experiência incrível. Eu aproveitei a viagem? Aproveitei. Não da forma como eu planejei, não da forma como eu queria. Mas consegui tirar um bom proveito disso e poderia ter aproveitado muito mais. Mas as coisas nem sempre saem como a gente planeja. E agora eu me vejo numa situação que tenho que mudar. E estou pagando um preço por isso, uma consequência das minhas atitudes lá atrás que quando eu comecei a viagem de bicicleta eu foquei só no YouTube. Só quis saber do YouTube, YouTube, YouTube. Criei muito conteúdo, porém com pouco retorno. E se eu tivesse diversificado e se eu tivesse ido para outras redes sociais, as redes sociais vizinhas, talvez hoje eu estarei numa situação um pouquinho melhor. Hoje eu me vejo numa situação um pouquinho mais presa aqui por recursos financeiros. Mas é tudo uma fase, eu sei que vai melhorar. Pretendo voltar para a estrada, pretendo fazer viagens, como vocês estão sabendo já. Pretendo adquirir a moto. Tem a rifa aí, já falei, já lancei a rifa. Conto com a ajuda de vocês. Se cada um comprar um número nas festas da rifa aí em menos de um mês até, eu posso adquirir a moto e sair viajar e criar conteúdos de viagem para vocês também. Só para esclarecer essa situação aí, porque hoje eu não consigo pegar a estrada de mochilão. Para o meu estilo, fica difícil. A menos que eu faça um mochilão mais cidade, mais centro, essas coisas assim. Por exemplo, eu vou para a cidade de, vamos supor lá, Pato Branco aqui no Paraná. Eu vou mostrar a cidade para vocês, mostrar as comidas típicas dos locais, daí sim seria viável para mim. Mas não é meu estilo. Por exemplo, eu vou para Pato Branco, eu não quero ficar na cidade somente. Eu quero conhecer uma cachoeira, um mato, uma reserva. Eu quero acampar, quero fazer minha comida. E para isso exige o quê? Um meio de transporte, uma condução para isso. E a bicicleta, Osmar. Por que você não vai de bicicleta? Porque o deslocamento de bicicleta hoje é muito grande, muito complicado. Ainda mais para o problema que eu tenho. E sem falar que a estrada judia muito da gente. E é muito demorado também. Eu fiz viagem do Paraná, depois São Paulo, Bahia, depois fiz outra vez São Paulo. E os começos das viagens eram boas. Os primeiros quatro, cinco dias, uma semana. Depois começa a se tornar cansativo, exaustivo. Eu teria que fazer dois, três vídeos na semana para compensar isso daí. Não. Eu quero trazer um vlog de viagem para vocês. Quis trazer. E isso acabou exigindo muito de mim. Então agora eu quero fazer diferente. Eu quero trazer conteúdo que eu possa chegar, por exemplo, de moto, num lugar como esse daqui. Vamos supor, dar um exemplo, que tem um rio no lado, que tem a água, tudinho. e poder ficar, às vezes, dois dias aqui, três dias, montar um abrigo, explorar o local aqui, dormir de rede, dormir de barraca, fazer um abrigo, fazer uma casa na árvore, sei lá. Dá para fazer muitas coisas. Pescar, se tiver um rio, ir atrás da sua própria comida ali, no caso, peixe. Então fazer coisas diferentes, trazer para vocês e mostrar que isso é possível. Tanto de bicicleta, como eu já mostrei para vocês, do meu jeito, mas mostrei, quanto de moto. De moto ainda vai agregar muito mais, né? Tá bom? Então peço a compreensão de vocês da questão desse inquisito. E tem algumas pessoas me mandando mensagem me ofendendo, porque eu parei com a bicicleta, falando do meu canal aqui. Só que elas não assistem o vídeo, e quando assistem essas pessoas, no caso, e quando assistem os vídeos, elas não prestam atenção. Elas não conseguem fazer uma interpretação mais lógica do que eu estou apresentando no vídeo. Não sei se eu falo outra língua, errado, eu não sei, porque elas não conseguem entender que acabou essa viagem de bicicleta pelo Brasil. Na verdade, não foi uma viagem de bicicleta pelo Brasil, foi uma viagem que eu fiz para a Bahia que eu queria percorrer esse caminho e voltar. Nunca foi meu intuito viajar o Brasil, passar anos viajando de bicicleta. Eu nunca falei isso daí. Se eu falei, me mostra onde está o vídeo e eu falando, porque eu quero saber o que andei falando. Eu não falei isso daí, entendeu? E pelo contrário, você me falou que era um processo, era um começo com a bicicleta e que podia mudar a qualquer momento. Tá bom, gente? Então estamos aí, contem com a compreensão de vocês, espero que vocês me ajudem, comprem a rifa, adquiram um, mais números, se não puder comprar, compartilha com alguém, vai estar me ajudando muito. Não esquece de deixar o like no vídeo também aqui, compartilhar o vídeo, e deixar um comentário aqui abaixo. Tá bom, gente? Gratidão. Eu estou nessa área, no meu refúgio aqui outra vez, eu estou preparando a área que eu quero gravar vídeo essa semana aqui, então eu vim para cá, eu sempre venho aqui quando eu quero refrescar a cabeça, quero pensar um pouco, colocar as ideias em ordem, eu venho para cá porque isso aqui é um lugarzinho bem bacana, bem gratificante mesmo. Tá bom, gente? Tamo junto? Gratidão, então. Deus abençoe cada um de vocês. Até. Tchau, tchau.